O nosso, o nosso? Ó, esse quadro não tem nada a ver com isso. Fizemos... Se for engraçado, eu tenho. Vai ser muito engraçado. Fizemos o quadro, eu e o Pastor confabulamos um quadro novo que se chama... Ele quer crédito, ele quer crédito. A minha casa... Nós pensamos na ideia e o... O comedy realizou, foi o executor. Executou. Executou. O judiciário, o... Corta pra 18, olha aí. Ronaldinho, tu tem que escolher uma coisa ou cortar pra 18. Corta pra 18. Nossa, tô muito feliz de não ter nada a ver com isso, Magal. Corta pra 18. Fica. Corta pra 18. Próxima aí, próxima aí, próxima aí. Ronaldinho, tu prefere fazer uma aparição na Globo ou cortar pra 18? Cortar pra 18, você lembra de cortar pra 18, Ronaldinho? Pra ver bunda. Cortar pra 18, tem uma câmera que fica uma bunda de uma mulher. Tu prefere cortar pra 18 ou fazer uma aparição na Globo? É um dos dois. Aí estragou com... Aí não dá Ronaldinho. Porra. Aí estragou com... É um dos dois, já. O que que tu tem contra a Globo? Uma que é a Globo, eu odeio a Globo. E a bunda? E a bunda? Pô, de repente, se for mulher casada, eu respeito. De repente? De repente! De repente! De repente! Mulher casada, eu respeito! Eu respeito, assim, são várias coisas. Pode ser, pode ser. Tem um caminho, ele foi, foi lixar, foi lixar. Então, corta pra 18, corta e perceba. O próximo a Inis era vender pro governo ou cortar pra 18? Tu venderia pro governo, Ronaldinho? Nem fudendo. Por quê? Vender pro governo dá dinheiro, Ronaldinho. Vem o dinheiro e mete o pé, pô. Não quero. Então era ele mesmo, o governo era ele mesmo. Eu não quero vender pro governo, porque é tudo safado, ladrão, filha da puta. Não, gente, se tu tivesse a certeza de que tu nunca seria pego, tu não faria uma maldade na vida, não? Não, não. Nem vender pra governo, não venderia. Roubaria um dinheirinho não de ninguém, de ninguém. Então, corta pra 18. Então, massa pra próxima. Roubaria não. Corta pra 18. Ler o universo racional e atingir uma consciência cósmica elevada ou cortar pra 18? Cara, o que que é isso, cara? Raça absoluta, a lei da coisa é... Ler o universo racional, Ronaldinho. Primeiramente, eu acho que ninguém tem que julgar ninguém. Mas ninguém... Por isso que ele entendeu. Se o cara que ele é o universo racional e atingir uma consciência cósmica elevada, ele não pode ser julgado tudo isso, ele tem o direito dele. Ou seja, ele que manda, nosso galáctico. Primeiramente, Deus criou o ser humano pra não ser julgado. Exatamente. Entendeu? Mas aqui, como é que eu vou julgar o Lil? Não, 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 não. Eu não vou julgar o Lil. Eu não vou julgar o Totoro. Eu não vou julgar ninguém. Então, corta pra 18. Entendeu? É isso. Corta pra 18. Corta pra 18. Adoro. Viu? Então, você gosta? Ele gosta do Raul Seixas. Adoro o Raul Seixas. O universo racional é... Porque tu sabe que o que nós temos aqui não é nada, né? Tem um negócio muito maior atrás da gente. É... Já que eu posso falar, então, né? Tipo assim, hoje eu vejo... Hoje eu vejo... Hoje eu vejo muita... Muita brincadeira, muita zoação, assim, por esse lado, sabe? Brincadeira, zoação por esse lado do racismo. Então, eu não... Eu não concordo com isso. Entendeu? Como é que ele foi nesse assunto? Praça, bem. Então, eu corto pra 18. Expansão de domínio. Ok. Chega cedo, que hoje eu fui o mais cedo que eu cheguei no Brochada. É... Eu prefiro... A mulher 8 horas e chegou a 5 e meia. Mas não faz a gente que... Magal mandou eu chegar... 7 e meia, eu cheguei 7 horas. Então, eu fui mais cedo. Magal adorou isso. Mas cueca, filho da puta. Corta pra 18, então, Magal. Corta pra 18, Magal. Eu prefiro cortar pra 18. Eu prefiro cortar pra 18. Corta pra 18. Ronaldinho, mudar a idade de maioridade penal ou cortar pra 18 anos? Mudar. Calma aí, calma aí. Mudar. Corta pra 18. Não, não, não. Corta pra 18, Magal. Galera... Se reduzir ainda mais a maioridade penal, o meu vai sumir e já é pequenino. Próxima! Próxima! Não vai tirar essa porra. Já tem aí, Ronaldinho. Então, primeiro que vai. Pô... Comprar iogurte perto do vencimento. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Corta pra 18. Nem fudendo. Iogurte é foda, velho. Corta pra 18. Corta aí, Percival. Tomei iogurte envenenado. Todos os poderes do Deadpool vou cortar pra 18, caralho. Todos os poderes do Deadpool hoje eu ia mudar muita coisa no Brasil. E quais são os poderes do Deadpool? Fala os poderes do Deadpool. Ó, se eu pudesse ter o poder do Deadpool hoje, eu seria imortal. Ok. Tu também quer, né? Mais outros. Porra, eu sendo imortal. Brasília. Mas quais são os outros poderes? Candidato. Candidato, vereador. Candidato. Deputado. Candidato já ia morrer. Candidato, eu ia matar. Minha caixa tá lá em cima. Minha caixa... O homem é só... Foda que isso. Puta. Eu não faço o que eu tenho que fazer. O homem é imortal, meu. Eu consegui fazer ir pra Brasília. Lógico, porra. Vai gostar do comedy assim. Eu ia lá visitar o Deadpool. Caralho, Ronaldinho. Virar o Kratos por um dia ou cortar pra 18? Caralho, parece um. Virar o Kratos. Mas é a primeira coisa que eu não viro. É só um dia. É só um dia. Se eu virasse o Kratos um dia é só. 24 horas é só de Kratos. Eu não ia nem dormir aí pra Brasília bem cedo. Vai fuder com o jogo do Gama. Gama e Brasileiro. Mas no outro dia eles vão te buscar. Calma, caça, Hélia. Não tem nem a ver com a... Leone é o mestre 10 já. Protocolo, Félio. Ronaldinho, ficar numa sala que só cabe 20 pessoas, mas tem mais de 100 lá fora querendo entrar, ou porta pra 18? Abre a porta pra 18. Não, 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 não. Eu ia ficar numa sala que tem essas pessoas aí. Foda-se. Tá bom. A porta pra 18 aí. O melhor quadro, porra! É nóis, porra! Porra, vamos derrubar aqui também, porra. Oi? Tu bateu tanta palma que derrubou, porra. Porra! Caralho! Expansou o domingo. Ancoc, ancoc! Caralho! Ancoc, mano! Ancoc, mané! Ai, chão de aranha! Ai, ô! Ancoc, mané! 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 Tchau.